Bom pessoal, chegou aqui uma compra, na verdade eu comprei um negócio com meu irmão, mais novo, que vocês vão ver aqui, ah, os brinquedinhos, quem não se lembra lá, quando vinha no Guaraná, depois foi naquelas máquinas de dinheiro, de moeda, aliás, se eu colocar uma moedinha lá, como está aqui, coisa simples, paguei acho que um dólar e noventa e oito centavos, e frete grátis acho, que são quarenta e oito pokémonzinhos, aqueles pequenininhos, aleatórios, são muitos, tem todas as versões, rolou que é de uma boa qualidade, olha só, olha como é, olha a Lacazan, tem mais, mágica, apagar, desgou, lembra, mais um aqui, peraí, cerebi, tem mais, isso, suikune, subate, mil, dragonite, quem não lembra quando vinha no Guaraná lá, que tinha aquela pokebolazinha, vintei, vaporion, não conheço, ai caiu no chão, vou fazer perto, é, eeve, aliás, flareon, tem muitos, 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 blastoise, tá aí um monte, isso aí, aguardem as próximas compras, já chegou meu celular, não se esqueçam disso, finalmente assistam meu vídeo no celular, e continuem clicando, e até a próxima compra, obrigado, acessem o meu site, 99k.org, easymorning.99k.org, ok, valeu, falou!